Ô, mizifi, você tá bom? Ó a vó voltando com o dedo de prosa pra vocês. Somente uma pessoa amorosa, aquela que realmente é amorosa, pode encontrar o parceiro certo, mizifi. Essa é a minha observação de vó Maria Conga. Se você está infeliz, você irá encontrar alguém também infeliz, mizifi. Pessoas infelizes são atraídas pelas pessoas infelizes. E isso é bom, é natural. É bom que as pessoas infelizes não sejam atraídas pelas pessoas felizes, mizifi. Senão elas destruiriam a felicidade delas. Está perfeitamente bem, mizifi. Somente pessoas felizes são atraídas por pessoas felizes, mizifi. O semelhante atrai o semelhante, mizifi. Pessoas inteligentes são atraídas por pessoas inteligentes. Pessoas estúpidas são atraídas por pessoas estúpidas, mizifi. Você encontra as pessoas dos mesmos planos. E então a primeira coisa é lembrar. É um relacionamento estafadado ao ser amargo, se surgiu da felicidade, da infelicidade. Primeiro seja feliz com você mesmo, mizifi. Quantas vezes a avó já veio aqui explicar isso para vocês? Seja alegre, seja festivo. Então você encontrará outra alma festiva. E haverá um encontro de duas almas dançantes. E um grande dança irá surgir entre vocês e irá surgir no meio disso. Não peça para que um relacionamento a partir da solicitude, não. Assim você estará indo na direção errada. Então o outro será usado como meio e como ele usará um você como meio. E ninguém quer ser usado como meio, não é mesmo? Cada indivíduo único é um fim em si mesmo. É imoral usar alguém como meio. Primeiro aprenda como ser só. Como se amar. Como viver sozinho. A meditação já é um caminho, mizifi. Se você puder ser feliz quando você está só, você aprendeu o segredo de ser feliz. Agora você pode ser feliz acompanhado com outra pessoa. E ela não será sua muleta. Se você é feliz, mizifi, então você tem que alguma coisa para compartilhar, para dar, doar. E quando você dá, você obtém, você atrai. Não é de outra maneira. Assim surge uma necessidade de amar alguém. Geralmente a necessidade de ser amado por alguém é a necessidade errada. É uma necessidade infantil, mizifi. Você não está amadurecido. É uma atitude complicada. Uma criança nasce naturalmente, mizifi. A criança não pode amar a mãe. Ela não sabe o que é amar. Ela não sabe quem é a mãe e quem é o pai. Ela está totalmente desamparada quando ela chega nesse plano dos seis. Seu ser ainda está para ser integrado. Ela ainda não está reunida no meio social, mizifi. Ela é somente uma possibilidade. A mãe precisa amar. O pai precisa amar. A família precisa banhar a criança de amor. Agora ela ainda aprende uma coisa. Que todos que têm que amá-la. Ela nunca aprende que ela precisa amar. Agora a criança irá crescer. E se ela permanecer presa nessa atitude que todo mundo tem que amá-la. Uma pessoa amadurecida é aquela que chega a conhecer a necessidade do outro. que agora tem que amar alguém para ser feliz. Você entendeu onde a avó está querendo chegar, mizifi? A necessidade de ser amado, infantil e matura, mizifi. A necessidade de amar é maturidade. E quando você está preparado para amar alguém, um belo relacionamento irá surgir de outra maneira, não. Então, é possível que duas pessoas no relacionamento sejam mais uma para com a outra? Sim, mizifi. Isso é o que está acontecendo com todo mundo. Ser bom é muito difícil. Você não é bom nem para si mesmo. Como você pode ser bom para outra pessoa? Você nem mesmo ama a si próprio, se ajuda como você pode amar outra pessoa, mizifi. Ame a si mesmo, seja bom para si mesmo. Os seus assim chamados santos têm lhe ensinado a nunca amar a si mesmo para nunca ser bom para si mesmo? Eles fazem isso? Seja duro consigo mesmo, mizifi. Eles têm lhe ensinado a ser dedicado para com os outros e duro para consigo mesmo. Isso é um absurdo, mizifi. Você tem que ser bom para você e também para os outros. Mas não adianta ser bom só para os outros e para você ser rude, mizifi. Eu lhe ensino que a primeira e a mais importante coisa é ser amoroso para consigo mesmo, mizifi. Não seja duro consigo mesmo, seja delicado. Cuide de si mesmo, mizifi. Aprenda como se perdoar. Cada vez mais e novamente, sete vezes, setenta e sete vezes, setecentos e setenta e sete vezes, se for preciso, mizifi. Aprenda como perdoar a si próprio. Não seja duro com si próprio. Não seja antônico consigo mesmo. Assim, irá fortalecer. A avó garante, mizifi. Neste florescimento, você atrairá alguma outra flor, mizifi. Isso é natural. Pedras atraem pedras, mizifi. Flores atraem flores. Assim, um relacionamento que possui graça, que possui beleza, que possui uma bênção nele. Se você puder achar um relacionamento assim, seu relacionamento crescerá para uma oração. Seu amor se tornará um êxtase e, através do amor, você conhecerá o que é o divino, o que é a espiritualidade positiva. Então, você quer ser amada por alguém, mizifi? Você quer um amor próprio, uma família bem unida? Se ame primeiro, não pense em amar o próximo. Se você não se ama primeiro, mizifi, isso não é egoísmo. É fortalecimento, tá bom, mizifi? Espero que você tenha entendido o recado da negavéia aqui para vocês, mizifi. Agora a avó vai fazer uma oração para você, mizifi, para você começar a ter mais foco, direcionamento, tá bom? Então, vamos lá, mizifi. Querido divindade, a força superior, neste momento, peço para sua presença de paz e conforto. Conceda-me a serenidade para aceitar o que eu não posso mudar. A coragem para que eu possa mudar o que eu posso e a sabedoria para distinguir entre os dois, o que eu posso e o que eu não posso. Guia-me através dessas preocupações, acalmando o meu coração e minha mente, que a tua luz dissipe as sombras da ansiedade, trazendo tranquilidade e direcionamento ao meu ser. Ajude-me a confiar em teu plano divino e a encontrar forças nas diversidades, Davi. Que eu possa sentir a tua presença, inspirando-me a viver no momento presente. Que assim seja, mizifi. Um beijo, um abraço, um cheiro de Valmaria Conga, mizifi. Axé. Um beijo, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço, um abraço.